É, galera, ao que parece, algumas coisas estão voltando a acontecer como a gente já tá acostumado com a franquia Assassin's Creed, né? A gente sabe que tudo que é relacionado a Assassin's Creed acaba vazando de alguma forma, acaba aparecendo de algum jeito. Um ou outro acaba surgindo com imagens, com vídeos e tantas outras coisas, informações, né? De Assassin's Creed que ainda não foi lançado e aparentemente começou a surgir informações em relação a Assassin's Creed Codinome Red, que todo mundo tá ligado, né? Que até então acredita-se que é o jogo gigantesco, o próximo jogo gigantesco da franquia de mundo aberto que está pra chegar, acreditamos assim, este ano, né? De 2024, vocês devem ter acompanhado aqui no canal toda a nossa cobertura, né? Em relação ao game, tantas e tantas informações, né? Que a gente já trouxe e tal. A maioria delas, por enquanto, rumor. Mas se tratando de Ubisoft, se tratando de Assassin's Creed principalmente, onde há fumaça, né? Há fogo, literalmente. Então, assim, dessa vez, né, apareceram pessoas dizendo que viram trechos do novo Assassin's Creed Codinome Red. Essas mesmas pessoas publicaram coisas na internet, apagaram isso, né, por algum motivo. Então, a gente não sabe se é mentira, se é verdade, se acharam melhor não se expor. Enfim, não sei, tá ligado? É importante a gente levar isso ali na linha do rumor, de especulação. Porque enquanto a Ubisoft não falar nada oficialmente, claro, não dá pra ter isso como realmente acontecido. Mas, repito o que eu falei agora há pouco. Se tratando de Ubisoft, se tratando de Assassin's Creed, geralmente quando surgem com essas coisas, né? Porque realmente viram e é real, tá ligado? A gente viu que o Jonathan, lembra do Jonathan, né? O ano passado, o cara trouxe imagens, trouxe mapa, trouxe uma porrada de coisa de Assassin's Creed Mirage sem a Ubisoft ter, né, se pronunciado, mostrado e tal. E mais pra frente a gente descobriu que não era rumor, que realmente o que ele tinha mostrado era vazamento real. Então, assim, dá pra gente ficar meio que, né... O próprio Jonathan, né? Um cara que já sabe bastante sobre o Assassin's Creed Codinome Red, mas dessa vez eu não tô falando dele, tá? Eu vou colocar aqui pra que vocês possam ver. Olha aí. O rumor, a primeira vez que eu vi sobre ele, né, foi aqui, nesse tweet do maninho Livier, que ele sempre publica um monte de coisa, né, sobre Assassin's Creed. É só, tá vendo aqui, ó, notícias sobre Assassin's Creed. E aqui, cara, ele publicou um print, né, de uma postagem deletada de alguém, ó, que comentou que viu algumas coisas do Assassin's Creed japonês. Por favor, aceite-o com muito sal, eu não entendi o que significa, porque tá traduzido, né, eu não sei se é alemão, enfim, não sei. Mas, aparentemente, alguém teve o primeiro vislumbre do Assassin's Creed japonês. Infelizmente, a postagem foi excluída, mas isso significa que fevereiro pode ser bastante emocionante. O que ele tá querendo dizer com fevereiro bastante emocionante é o seguinte, galera, bastante coisa tá rolando da Ubisoft, inclusive mais tarde vai ter um outro vídeo, né, da Ubisoft também, de coisas vazadas e tal. E que tudo isso, geralmente, quando acontece, né, é porque um Ubisoft Forward aí tá chegando. Segundo os rumores, né, que a gente acompanhou o ano passado, bastante coisa de Red, aparentemente, né, sempre na linha do rumor, tá, galera, eu fico pisando em ovos, mas, aparentemente, um Ubisoft Forward seria, né, visto no início desse ano pra falar as novidades, né, o roadmap deles desse ano fiscal, que começa após março, né, pra eles ainda, até março, dia 31 de março, aniversário do Liu, é ainda mês fiscal de 2023, né, a partir dali, até 31 de março de 2025, é o ano fiscal de 2024, então, eu acredito que Assassin's Creed Codenome Red, ele vai aparecer num próximo grande Ubisoft Forward, tá, não só ele, como mais informações de Star Wars, entre outras novidades aí, que eu ainda vou falar hoje em outro vídeo, tá. Geralmente, quando vazam essas coisas, né, é porque um Ubisoft Forward está chegando aí. Nem sempre, mas na maioria das vezes aconteceu assim. Então, o que ele tá querendo insinuar aqui, o maninho Levy, né, é que em fevereiro nós teremos um Ubisoft Forward e tal. Eu acredito que isso não é impossível, mas eu jogo um pouquinho mais pra frente, eu acho que entre março a abril, talvez role aí um Ubisoft Forward apontando as novidades, né, principalmente, né, o que a gente quer saber é sobre esse Assassin's. Querendo ou não, né, esse Assassin's, ele deixa muita gente curioso, porque é o primeiro jogo da franquia feito na geração atual de consoles. Nós estamos aí com 3 pra 4 anos, né, da nova geração, já não dá mais pra chamar de nova geração, agora é a geração atual, certo? Já faz um tempo, né, que nós entramos nela. E desde então, nós não vimos, né, um Assassin's nessa geração, né, com tudo que eles podem fazer no motor gráfico aprimorado novo que eles estão utilizando aí, utilizaram pra Avatar, que ficou lindo de morrer. Então, eles estão utilizando também motores gráficos novos no Star Wars Outlaws, e por mais que não seja exatamente o mesmo motor, né, o motor de Assassin's, ele também teve um upgrade até onde a gente sabe, né, então, eu tô curioso. Pra quem não tá ligado, pra quem não acompanha, né, esse Assassin's Creed codinome Red, até então é esse o nome, se rolar um Ubisoft Forward é possível que revelem também o nome oficial do game, né, eu acho que ficou, eu acho que poderia continuar Red, tá ligado, mas provavelmente vamos mudar. Ele é um jogo, né, ambientado no Japão, né, no Japão feudal, onde, segundo os rumores, nós teremos acesso a dois jogadores, né, não vai ter o lance de escolha de sexo, provavelmente vai ser algo mais parecido com o Syndicate, onde vamos jogar um pouquinho com um, um pouquinho com o outro. Um homem, né, um homem, um africano, né, que foi sequestrado, raptado, escravizado, algo assim, tá ligado? E ele vai se tornar um samurai e, inclusive, né, todos nós estamos apostando que seja, né, a história do Yasuke que realmente aconteceu e, se acontecer, vai ser o primeiro jogo Assassin's Creed onde nós vamos jogar, literalmente, como um personagem principal que existiu, de verdade. Tô torcendo pra que seja o Yasuke mesmo ou algo baseado nele, tá ligado? E vamos contracenar com uma kunoichi, uma ninja, enfim, né, uma mina, uma japonesa, que vai ser ninja, né, então, pô, a premissa é muito legal. Aparentemente, a gente já falou muito sobre isso, mas os dois vão começar tretado, mas depois vão se unir pra um mal comum, que deve ser, com certeza, aí os templários, né, a ordem e tal, enfim. Enfim, cara, eu tô muito curioso pra ver graficamente como que isso vai ser, as mecânicas que pretendem implantar, todos os rumores desse jogo até então têm sido bem positivos, né, mas, claro, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás até ver pra realmente deixar o hype tomar, né. Eu tô mais no lance do curiosidade do que hypado hoje em dia, eu não vou mentir pra vocês, não, eu já dei uma empapuçada de Assassin's, não era pra ser, mas acontece, né, meu, então, tô jogando outras coisas, tal, né, pra voltar depois, mas eu tô curioso, e muito, tá, tô curioso, não pouco, pra saber como é que vai ser esse lance de Assassin's Creed Codinome Red, então, partindo desse lance de que talvez alguém já tenha visto o game rolando por aí, galera, qualquer um pode entrar no Reddit, qualquer um pode escrever qualquer besteira e sair fora, né, não dá pra ter isso como real, já tô dizendo, de novo, tenham isso como rumor, mas, se tratando de Ubi, vamos ficar de olho, porque se tá surgindo pessoas falando que tá vendo, pode ser, existe, assim, uma grande possibilidade, né, de que isso seja verdade, né, e daqui pra frente podem surgir mais informações, tudo o que for aparecendo, tudo o que for surgindo, não tenham dúvidas que eu vou estar trazendo pra vocês, tá, mas por hora eu quero saber a sua opinião, como é que tá a sua curiosidade, como é que tá o seu hype, você acha que, mais uma vez, né, esses rumores podem se tornar vazamentos reais, você acredita que por esses dias a gente vai acabar vendo coisas, né, que não deveríamos, por conta de vazamentos do game, acha que sai esse ano, tá interessado em jogar, curioso, no mínimo, comenta pra mim, beijão, valeu! Tchau, tchau!